Oi galera, de hoje, hoje segunda-feira, cadê aqui, ó, 230, põe no cartão, beleza, segunda-feira, não dá pra ver a data aí, ó, dá pra ver, deve ser de 29, bom dia, isso aqui é de dinheiro, 530 mais 220 no dinheiro, 760, beleza, agora vamos que vamos pra casa, graças a Deus. Fala galerinha do YouTube, tudo bem com vocês, espero que sim, seja bem-vindo a mais um vídeo com o Bruninho Oliveira, galera, hoje tô indo ali entregar uns perfumes, tô indo ali pra Itapervi, graças a Deus, hoje tem bastante comendo, hoje não vou trabalhar com bolo, hoje eu vou trabalhar ali entregar meus perfumes, beleza, tudo isso aqui galera, é pra entregar, graças a Deus, hoje é segunda-feira, ontem, pra quem não assistiu meus vídeos, eu tava no parque ontem vendendo bolo de pote, vendendo sorvete, é, geladinho, e também tava vendendo trufas, ontem ganha bastante dinheiro, graças a Deus, hoje não vou sair pra fazer isso, hoje eu vou sair pra poder entregar os meus perfumes vendidos, tá, e eu tenho algumas, algumas, algumas parcerias que eu tenho na rua com o Barbearia, que vende junto comigo os perfumes, né, onde eu sempre saio no dia-a-dia pra poder vender bolo, vender sorvete, e trufas na onde eu arrumo a barbearia que vende pra mim, isso aqui é a minha decomenda, eu vou levar lá, beleza, acompanha meu vídeo pra você que trabalha com perfume, você que quer ser um empreendedor inteligente, você que quer ganhar dinheiro, fica nesse vídeo até o final que eu vou te mostrar passo a passo a minha estratégia de ganhar muito, muito dinheiro com perfume, beleza galerinha, vamos que vamos, acompanha o vídeo. Galerinha, então vamos lá, vou pôr tudo dentro da minha bolsa aqui, beleza, vou levar esse perfume lá, a maioria aqui tá vendido, tá, e alguns, alguns daqui eu vou repor nas barbearias que vendeu pra mim, eles vêm de lá, sempre quando eu vou receber o dinheiro, eu, eu reponho pra deixar, é, mais lá com eles, beleza, então vamos lá, eu acho que tá sobrando aqui uns, dois perfumes, por acaso eu encontro alguém, algum amigo lá eu já vendo, beleza, e é isso aí, bora lá, trabalhar, vamos lá, embalar isso aqui pra nós levar, beleza. Isso aí galerinha, bora lá, tô indo pra Itapervi hoje, beleza, a comida que eu tenho aqui bastante é pra Itapervi, galera, como eu morei muito tempo lá, morei 32 anos lá, galera, conheço muita, muita e muita gente, também lá onde eu fui, eu me envolvi com a vida do crime, do tráfico, então lá eu acabei conhecendo muita gente mesmo, hoje graças a Deus tô indo lá de outra forma, né, tô indo trabalhar, tô indo levar os meus perfumes, trabalhando, um trabalho honestamente aí, né, galera, quando vocês acompanham meus vídeos, eu compro ali, fiz um preço mais em ponto em São Paulo e revendo, então é um trabalho honesto, beleza, trabalho como perfume original, primeira linha, é, tipo meu, hoje tô indo lá de cabeça erguida, né, atrás do meu dinheiro, beleza, vamos lá, galera, acompanha aí comigo aí, mais um dia aí, beleza, hoje tá frio pra caramba, segunda vez, friou muito aqui, galera, muito, 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 muito mesmo, é, vamos lá, tô indo de trem, galera, porque meu carro teve um pobreminha ali, com o motor, tá, é, estou pensando em comprar uma moto pra mim poder, é, entregar os meus perfumes, beleza, tô procurando ainda, galera, tô procurando comprar uma, um Akabazaki Ninja, eu quero um Akabazaki Ninja, aqui, é verde, eu só gosto de moto grande, não gosto de moto pequena não, aí, é bom que também ela não gasta muito, é um moto grande também, né, potente, e, é isso aí, então, por enquanto, preocupa comigo, vamos ir, vamos pegar o trenzão aí, beleza, se não tiver chegando lá, eu vindo vocês aí, olha rapaziada, bora ganhar dinheiro, tô com a bolsa cheia de perfume, tô indo levar para alguns clientes meus aí, também vou abastecer as lojas lá, que tem, as lojas de barbearia, galera, que trabalha comigo, faz uma parceria comigo, que revende os meus perfumes, tá, você aí, empreendedor, você que trabalha com perfume, tá, essa é a minha estratégia, sair para a rua, atrás de salão, de barbearia, e aí eu faço parceria com eles, para eles poderem revender comigo, na onde aí eu tenho bastante sucesso, graças a Deus, e tipo, todo investimento que eu faço, eu compro mais perfumes, aí procuro mais parceria com barbeira, para o salão de cabeleireiro, deixo esse perfume lá, alguns compram uma vista mais barata, para ele poder revender, entendeu, então, essa é a minha fonte, essa é a minha estratégia aí, pega a visão aí, beleza, vamos que vamos, vamos pegar o trenzão aqui para nós ir para a luta, beleza, e é isso aí, galera, E é isso aí, galera, chegamos em Itapivir já, da minha casa até Itapivir, galera, é uma hora e dez, uma hora e dez, é longe, hein, ainda vou pegar o ônibus aqui ainda, é, estou indo para Mador Buena agora, e eu tenho muita entrega aqui em Itapivir hoje, graças a Deus, galera, vamos que vamos aí, beleza, Vamos aí, Itapivir ficou bonito, hein, Itapivir ficou legal, hein, o prefeito Wig aí caprichou, o melhor prefeito de Itapivir, cara, que eu vi, toda a minha vida, Itapivir, deixou Itapivir, uma aparência melhor, bonita aí, ficou bacana, beleza, morei 32 anos aqui em Itapivir, agora eu moro em São Paulo, é isso aí, galerinha, vamos lá, beleza, Você aí que entrou de para-cadas nos meus vídeos aí, você que não sabe o que que eu faço, galera, eu faço de tudo, eu sou empreendedor mil graus, empreendedor inteligente, certo, é, trabalho com perfume, com vendedores de perfume também, certo, tem a vaga estratégia aí de como ganhar muito e muito dinheiro com perfume, além de eu vender nas ruas meus perfumes, eu vou atrás de barbearia, vou atrás aí de salão de barbeiros aí, de cabeleireiro, faço parceria com eles, tento vender os meus perfumes mais em conta para eles poderem revender, aqueles que não quiser comprar, eu deixo os perfumes lá para eles revenderem para mim, beleza, e quanto mais que, quanto mais eu vendo, mais eu vou investindo, mais salão eu vou arrumando, então minha meta aí é sempre, sempre aumentar a minha frota aí, aumentar aí, né, a quantidade, a quantidade de pessoas que trabalha comigo, faz parceria comigo, e assim eu vou crescendo, entendeu, quanto mais salão eu arrumar, mais eu vou ganhar, galera, então essa é a minha estratégia, tô indo para a TAPV agora, quer dizer, já tô em TAPV, tô indo para, tô indo abastecer um, um salão aqui, e tem algumas vendas particulares que eu vou entregar, beleza, fica até o final do vídeo que eu vou te mostrar várias estratégias, vou te mostrar aí, galera, tá bom, fica até o final do vídeo que eu tô chegando aqui, é, o restaurante da colega minha aqui, vai comprar um perfume já, um perfume FANTAS, portado, beleza, tô chegando aí, vamos que vamos. Chegando mais um salão aqui, vou abastecer agora, vai abrir a nossa irmã aí, E aí, meu lindo, você tá? Não entendi isso, senão você fez isso de camão ali, Beleza? Beleza? Da hora? E aí, irmão? Beleza? Caramba, frio pra caramba, velho. Mais um salãozinho, nosso, a mãozinha vende de tudo aí, ó, vai abrir a amostra, faz um espaço conseguido aí com sucesso, graças a Deus. Caiu, ó, FANTAS, Ferrari, One Milha. Deixa aí, mais um salãozinho. Aí, galerinha, essa venda aqui, essa venda aqui, mil grau, hein, segunda-feira, hoje. Aí, ó, mano, pegou quatro perfume, aí, ó, quatro perfume, opa, quatro perfume de segunda linha, ó, um primeira linha, original One Milha, e dois creminhas aí, ó, mostra. Olha, moçã, contando dinheiro ali, ó, eu não sabia o YouTube aí, ó, dos patrão. Aí, ó. Isso aí, é empreendendo, fio, acompanha pra poder revender, é a mesma coisa que eu. Aí, ó, toda uma vendinha, graças a Deus. É isso aí, galera, bora pra cima. Aí, uns de 30. É isso aí, galerinha, você viu ali, numa tacada só. Eu fiz um prensinho da hora pra eles ali. O colega meu pegou cinco perfume e dois creme. Dois perfume de segunda linha. Consegui fazer um prensinho legal, prendi um pacote da hora. Duzentos e setenta e cinco reais, galera, e uma venda só. Duzentos e setenta e cinco reais, graças a Deus. Beleza? Agora eu tô indo aqui pra outra, fazer outra entrega de perfume. Só tem dois perfumes na minha bolsa, tá? E todos aqueles perfumes que vocês viram ali, eu colocando, eu vendi tudo. E fui também numa barbearia do colega meu ali, abastecer a loja dele. Que ele revende comigo, revende pra mim. Então eu tô vindo fazer minha última entrega aqui na Coab. Coab, Itapevi. Beleza? Quero mandar um salve pra rapaziada da Coab aí, ó. Rapaziadinha, mil grau aí. Certo? Vim na Coab aí agora fazer mais uma entreguinha. E depois vim embora pra São Paulo, mora pra casa. Beleza, rapaziada? E é isso aí, vamos que vamos. E galera, tá frio, mano. Hoje tá muito frio. Hoje é bom pra poder vender bolo e trufa, hein. Mas, perfume dá bem mais dinheiro, galera. Você viu ali, uma venda só, 250 reais, 270. Eu vendo perfume de incêndio, já ganhei o dia, mano. Entendeu? Agora os bolos e as trufas tem que vender bastante pra poder ganhar dinheiro. Tem que ir trabalhar pelo menos umas 3 horas. Beleza? Hoje, galerinha, eu acho que eu fiz já... Hoje, só de perfume que eu fiz uns 600 reais, 650, por aí, legal. Poco conto, eu mostro pra vocês, beleza? Vamos aí, vamos que vamos. Estamos chegando aqui na casa aqui da mulher. Vou deixar mais um perfume e um creme aqui. Pra finalizar aí, beleza? Vamos que vamos, ó. E é isso aí, Coab, Coab Itapevi, mil graus aqui, hein. O lugar é perigoso. Só os monstros. Isso aí, rapaziada, um salve pra todos os irmãos aí. Todos os nossos conhecidos, Itapevi, da Coab, aí, vários lugares aí. Morei muito tempo aqui, mano. Muito, 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 muito tempo. Que Deus abençoe a vida de todos aí. Beleza? É isso aí, vamos que vamos. Só progresso, filho. Só progresso. Empreendedores inteligentes. Pega a visão aí com o Bruninho pra ganhar dinheiro. Bora, filho, bora, pra goiê-loque. Pronto, cheguei aqui. Vou pegar mais um perfume aqui. Certo? Já era. Vou embora pra casa. Onde a pala? É isso aí, galerinha. Vamos que vamos. Beleza? Vamos pegar mais um aqui. Galerinha, isso aí. Já escureceu aqui. Parei pra comer o mocotó aqui, ó. É bom, hein? Mocotó. Vida de cabra macho. Beleza? Mim o mocotó daqui a pouco pra casa. Graças a Deus. Vende bastante aí. Hoje foi um dia abençoado. Beleza? É isso aí. Galera, é isso aí. Graças a Deus. Vendo agora pra casa. Já tá de noite. Já é... 7... 7 e 20, galera. 7 e 20. Bom dia. Bastante produtos de hoje. Graças a Deus. Ganhei muito dinheiro. Mas sobrou um perfume só. Sobrou um perfume que era pra entregar pro colega. Meu. Mas como ele trabalha de carimoneiro aí. Ele não conseguiu vir. Vou ter que ir macarrar pra ele outro dia. Beleza? Sobrou um. Beleza? Ó. Tudo que eu vendi. Sobrou um perfume. Que era o dele. Beleza? Galerinha, de dinheiro. De dinheiro. De dinheiro foi 530 reais. E um cartão. Um cartão. Tem uma venda aqui de... Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Ó, caralhinha. De hoje. Hoje é segunda-feira. Cadê aqui, ó? Ó, 230. Foi no cartão. Beleza? Segunda-feira. Dá pra ver a data aí, ó. Dá pra ver. Dá venda de 29. 29 é 29 do 9 de agosto. Beleza? Do 8, quer dizer, de agosto. Tá vendo? Segunda-feira. Então foi 230 aí no cartão. É... 9 reais foi do bolo ali. E... E dinheiro aqui foi mais 530. Beleza? Então, nosso resultado foi isso aí hoje. Então, 530 no dinheiro. Com mais 230 de cartão. Foi... 760 reais em um dia. Tá, galera? 760 reais em apenas um dia. Beleza? Então, pra vocês aí, ó. Resultado do nosso trabalho. Beleza? Graças a Deus. Deus tem nos abençoado aí grandemente. Esse aqui é dinheiro. 530 mais 220 no dinheiro. 760. Beleza? Agora vamos que vamos pra casa. Graças a Deus. Então, graças a Deus, galera. Tendo embora pra casa, agora é... 7... 7 e 20. Eu saí de casa, era 13 e meia. É, graças a Deus, o total fechado de um dia foi 760 reais. Em apenas 4 horas e meia aí de trabalho. Vendendo perfume na rua. Reabastecendo aí as minhas... As minhas lojas que tem... Perfume que vende pra mim. Beleza? Graças a Deus aí. Mais um dia abençoado. É isso aí. Você que não é inscrito no canal, inscreve no canal e deixe seu like aí. Beleza? Pra nos fortalecer. Obrigado. Valeu, galerinha. Abraço. Tu, Bruninho Oliveira. Empreendedores inteligentes. Valeu. Abraço.